Confusão que aconteceu na região central de Governador Valadares e que precisou da polícia militar ser acionada. Um homem de 28 anos foi detido. Aparentemente nervoso, ele dizia que não queria conversa com a polícia e que ninguém tiraria o filho, uma criança de 6 anos, de perto dele. Bastante exaltado, o homem procurava pela ex-mulher e mãe do menino, uma funcionária de uma loja da Avenida Minas Gerais. Ao chegar no estabelecimento, a mulher disse aos policiais que está separada há dois meses do homem e que desde então ele não aceita o fim do relacionamento e que a criança está sob a guarda dela. E que ontem, sem o consentimento, o homem foi até a escola da criança e a buscou. E que desde ontem vem tentando os meios legais para reavir o filho. A mulher disse ainda que desde o fim do relacionamento ela estaria recebendo ameaças de morte por meio de um aplicativo de mensagens. Por causa da agressividade do homem, em um momento de distração, um militar afastou a criança dele e outro PM efetuou um disparo de arma de choque que atingiu as costas do homem no sentido de imobilizá-lo. Na sequência, os demais policiais militares o prenderam. A criança foi entregue aos cuidados da mãe e o ex dela encaminhado ao hospital municipal para em seguida ser levado à delegacia de polícia civil. A criança foi entregue aos cuidados da mãe e o ex dela encaminhado ao hospital municipal para em seguida ser levado ao hospital municipal. A criança foi entregue aos cuidados da mãe e o ex dela encaminhado ao hospital municipal. A criança foi entregue aos cuidados da mãe e o ex dela encaminhado ao hospital municipal.